Os Estados Unidos voltaram a aplicar sanções contra a Venezuela depois que uma opositora de Nicolás Maduro foi proibida de disputar a presidência O Departamento do Tesouro Americano determinou o encerramento do contrato com uma mineradora estatal venezuelana Washington ainda não anunciou se vai prorrogar a licença de exportação de petróleo do país prevista para acabar em abril O alívio às sanções tinha sido acordado em outubro como parte das negociações entre o governo e a oposição na Venezuela para a realização de eleições livres e justas no segundo semestre deste ano Na sexta-feira, o Supremo Tribunal do país, controlado por Nicolás Maduro impediu que a opositora Maria Corina Machado ocupasse cargos públicos por 15 anos De acordo com pesquisas, ela era considerada a favorita para derrotar o atual líder venezuelano que está no poder há mais de 10 anos Em 2015, a ex-deputada que liderou manifestações contra o governo foi considerada inelegível por ter cometido supostas irregularidades no período em que esteve no Congresso Além dela, o ex-governador Henrique Capriles também foi proibido de disputar as eleições A Organização dos Estados Americanos, da qual o Brasil faz parte condenou a decisão da justiça venezuelana e classificou o governo de Maduro como uma ditadura O Itamaraty não se manifestou oficialmente A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você Baixe agora o aplicativo do SBT News Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia A informação em tempo real, na palma da sua mão Se inscreva no canal finalize begged você Tchau 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 E aí